Muito boa tarde pra você, que bom receber sua companhia em mais essa edição, quinta-feira hoje, dia 22 de novembro, 5h30 da tarde agora e estamos ao vivo pra você assistir de vários jeitos possíveis, claro, dependendo de onde você está agora ou como prefere ficar bem informado, né? Pela TV, estamos nos canais 60.2 da TV Câmara e 24 da NET e pela internet, na web rádio ou no Facebook da TVTEC, só escolher e ficar aqui ligado com a gente até as 6h, vamos ver quais são os destaques dessa edição? Projeto com foco na geração de renda no município é um dos textos debatidos durante sessão ordinária. Vai um gibi aí? Biblioteca Municipal conta com gibiteca gratuita, volumes podem ser lidos no local ou até levados para casa. Amanhã é a famosa Black Friday, a TVTEC quer saber, é momento de comprar mesmo ou é tudo pegadinha? A história emocionante de Aline e Alanderson, dois amigos que se conheceram aqui dentro da TVTEC e mantém a parceria mesmo depois da formatura. Começa agora o Jornal TVTEC. Ontem à noite teve sessão na Câmara Municipal, o dia foi diferente essa semana por conta do feriado da Consciência Negra que caiu na última terça-feira. Tudo foi transmitido na íntegra para você, como sempre ocorre pelo canal 60.2 do HF, mas também, claro, é tradição aqui no Jornal TVTEC, a gente saber o que foi destaque nesses debates. A reportagem é da TV Câmara. Uma pauta repleta de assuntos importantes foi debatida pelos vereadores na sessão da Câmara dessa semana. Os parlamentares aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, que cria a política municipal de ciência, tecnologia e inovação. Todas as cidades agora que pensam em crescer, melhorar o seu desenvolvimento, também melhorar a questão do desemprego, da riqueza e da renda, nós temos que pensar na ciência, na tecnologia e na inovação. E essas são as diretrizes que nós colocamos dentro dessa apelógica, dessa proposta de emenda à Lei Orgânica do município. Cristiano Lopes também conseguiu o apoio dos parlamentares para derrubar o veto do prefeito ao seu projeto, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem. Como é uma proposta programática, a gente entende que a derrubada do veto foi importante para que a política do homem, então, seja implantada ali no município. E quem sentirá realmente a importância dessa lei é na ponta, é as UBS, são os homens que terão um ambiente mais acolhedor ao homem também. Também foi aprovada a moção do vereador Antônio Carlos Albino, de apoio a um projeto que tramita no Senado, que obrigaria os presos a pagarem pelos gastos do Estado com a manutenção deles no sistema prisional. É um projeto de 2015, e até agora não foi para votação. Então, tem que acelerar isso, tem que mudar. Se eles entenderem que isso é o clamor da população, ninguém vai contra. E eu acho que isso é a ansiedade da população hoje. Então, quanto mais apoio tiver, mais rápido vai ser votado. As sessões da Câmara são abertas ao público e acontecem todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, no plenário da Câmara. E lembrando que segue disponível no site da Câmara Municipal uma consulta pública sobre o projeto de lei do vereador Cristiano Lopes, que altera uma lei de 2016 que instituía o Código de Conduta do Usuário do Transporte Coletivo de Jundiaí para prever o uso preferencial no transporte público de todos os assentos para idosos, mulheres grávidas ou com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, se você quiser participar, é super simples. Entra lá no site www.jundiaí.sp.lege.br e responde com sim ou não a seguinte pergunta. Você é a favor de que todos os assentos do transporte público coletivo sejam de uso preferencial desse público que eu mencionei? A gente acompanha para ir debatendo essa questão. Você sabia que a Biblioteca Municipal, essa aqui dentro do Complexo Argos mesmo, que você já conhece pelo Jornal TV Tec, por tantos projetos de leitura, conta com uma gibiteca? Projeto muito legal esse. Dá uma olhada. O Homem-Aranha, herói mais popular da Marvel, desce pela parede. Ao lado, outra figura ilustre, a Mafalda. Por ali também estão outros famosos, como Thor e uma galeria de rostos da série de filmes Guerra nas Estrelas. Esse espaço, todo colorido, com cara jovem, é a gibiteca Gideone Malagola, que fica na Biblioteca Professor Nelson Furti, no Complexo Argos. A gibiteca, ela nasceu em 17 de maio de 2014, com o principal intuito de trazer um espaço para os jovens, transformar num espaço mais convidativo e um espaço também muito agradável para você poder ler, para levar o fomento não só pelos livros, mas também pelos quadrinhos. O quadrinho tem se mostrado uma mídia de bastante relevância, principalmente no âmbito da leitura. E o nome do espaço faz referência a uma figura importante do mundo das histórias em quadrinhos. O Gideone Malagola, o nosso patrono aqui da gibiteca, ele foi um grande escritor de HQs e também desenhista. Ele, na década de 60, ele criou um dos personagens mais relevantes dele, que é o Raio Negro e também o Homem-Lua. Ele era delegado, na verdade, e ele tinha como hobby escrever quadrinhos e porque ele amava muito essa mídia. Então ele acabou unindo uma coisa com a outra e acabou seguindo o caminho dos quadrinhos. Além de todos esses gibis, a gibiteca conta com um espaço convidativo para receber os interessados em leitura. É só chegar. A gente tem, em média, 390 títulos, sendo que 16 deles são de assinaturas regulares. Então, mensalmente, nós recebemos os títulos que tem tanto na banca, tem aqui também para leitura. A biblioteca convida a todos para estarem vindo aqui para poder ler, para poder pegar emprestado o seu quadrinho. Aqui a gente funciona semanalmente de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite. E de sábado nós funcionamos também das 9 à 1 da tarde. Então, para quem quiser estar vindo, quem quiser estar lendo o seu quadrinho e ver e prestigiar essa mídia maravilhosa que é, só vir aqui até a biblioteca. Ideia super legal. Essa e pertinho aqui da TV Tech, dentro do Complexo Argos. Ó, fim de tarde. Vamos ver como é que está a situação do trânsito aqui na cidade? A gente tem imagem ao vivo das câmeras de segurança da Guarda Municipal de Undiaí, que agora mostram a movimentação bem carregada dos veículos por conta do horário. É claro, mas fim de tarde é comum que a cidade fique mais movimentada. Mas também por conta do varejão noturno ali à direita, que ocorre toda quinta-feira aqui em frente ao estacionamento do Complexo Argos. Às terças, aí em frente ao Parque da Uva. Mas está aqui hoje na Vila Arens. E os carros que passam pela Avenida Doutor Odil Campos Sais, passam com mais lentidão nos dois sentidos. Sentido Bairro e sentido Viaduto Esperandil Feliciário, nosso famoso viaduto da Duratex. Que leva o fluxo ali à Avenida Antônio Frederico Zanã, Varsa Paulista, que também fica carregado. E lembrando que o varejão noturno fica montado até às 10 horas da noite hoje, com muita opção legal para quem gosta daquele clima de feira. Quem não gosta, né? Muito legal. Depois do intervalo, é hora de falar de um assunto que está em pauta por aí já faz uns dias. E tem deixado muita gente ao mesmo tempo com vontade de comprar, mas ao mesmo tempo com dúvidas se está fazendo um bom negócio ou não. Black Friday, daqui a pouco. Tudo enganação. Não acredito. Pai a metade do dobro, na minha opinião. Eu acredito sim. Eu sempre compro metade do preço, de verdade. Já estou com algumas coisas já preparado para comprar. Principalmente nas lojas online, que daí é mais fácil de acompanhar o preço e tudo mais. Estamos de volta com o Jornal TV Tech, ao vivo para todo o município de Jundiaí, pela TV e para toda a região e todo o Brasil também pela internet. Momento de falar do nosso bolso, aquele que a gente cuida tanto para não ficar prejudicado, mas que dá aquela coceirinha em dias como amanhã, sexta-feira, a famosa Black Friday. Pois é, Rafael Amaral foi às ruas de Jundiaí para saber o que é que o povo daqui da cidade está achando disso esse ano. Vamos ver. E chegou a tão esperada Black Friday. Muita gente vindo ao centro de Jundiaí e aproveitando promoções malucas, viu? Tudo por 50%, 60%, 70% de desconto. E a gente veio também perguntar para as pessoas se realmente é uma Black Friday ou se é Black Fraude. Tudo enganação. Não acredito. Hoje mesmo vim na loja anunciando que estava na promoção, não está. Um mês antes eles sobem 100%, para depois dar 100%. Então é a metade do dobro, na minha opinião. A maioria dos produtos já subiram descontos, ninguém faz milagre. Eu acredito sim, porque eu consegui nos anos passados alguns descontos. Até mesmo a minha televisão mesmo que eu comprei, que eu não tinha, eu tinha uma antiga. E hoje eu tenho uma moderna, né? Quando eu estou sabendo que a Black Friday vai chegar, eu já vou acompanhar os preços ao longo do tempo. Porque eu sei que tem vários caras que dão calote mesmo, né? Fala que está aí com desconto, só que não é o preço mesmo. Eu sempre compro metade do preço, de verdade. Tem muita coisa boa, viu? Inclusive descalçados, roupas. Temos aí também geladeira, que eu estava olhando ali, máquina de lavar roupa, muito bom. Compro pelo site. Sempre acho ótimas ofertas. Já estou com algumas coisas já preparado para comprar, principalmente nas lojas online, que daí é mais fácil de acompanhar o preço e tudo mais. Você pode dar um exemplo de alguma coisa que você comprou na Black Friday que valeu a pena? Sim, a minha fritadeira elétrica valia 500 reais e eu consegui por 200. Comprei já presente de Natal para todo mundo. Aí sim, já se antecipou? Já, tem que estar preparado. Você reservou algum dinheiro para comprar alguma coisa amanhã? Não. Com certeza não, com certeza não. Prefiro gastar em janeiro, que eu acredito que aí sim eles vão trocar mercadoria e esse tipo de coisa e aí eu tenho um desconto melhor. Tem que procurar saber muito em relação de valores. no decorrer do ano, né, para depois tentar comparar com o fim do ano sobre essa relação de Black Friday. E é isso, viu? Pelo que vocês perceberam, tem gente empolgada com a Black Friday, mas também tem muita gente com o pé atrás e que não reservou dinheiro para gastar nesta sexta-feira que promete muita coisa boa. É bom, claro, ficar ligado. É, parece que os consumidores aqui em Jundiaí querem comprar, comprar é bom, né, e quem não gosta, mas também estão mais cautelosos, não é, Gabriela? Boa tarde. É isso mesmo, tem que estar mesmo. Olha só, Gabriela Glinternich é coordenadora do Procon Jundiaí e foi escolhida para estar aqui com a gente hoje no estúdio porque, mesmo a Black Friday sendo uma campanha comercial que já existe há vários anos, ainda hoje muita gente na hora de ver um anúncio de preço ou faz o negócio furado ou vive na dúvida sobre comprar ou não. Isso é ruim e mexe com o direito do consumidor, não é, Gabriela? É, com certeza. É o que a gente sempre fala da importância da pesquisa de preço, né? Nessa época, então, que aí as ofertas são mais sedutoras ainda, o cuidado tem que ser redobrado porque, como você falou, comprar é muito bom, é só ter cuidado. Teve um rapaz ali que falou que quando ele vê que vai ter Black Friday, ele já começa a pesquisar porque se você não sabe o preço do produto, você não vai saber se a Black Friday está realmente com desconto, não é mesmo? Exatamente. O que acontecia, hoje não acontece tanto, mas é que as empresas, elas acabam aumentando o preço, né? Um mês antes e aí vem com desconto. E às vezes não é desconto mesmo, né? O famoso a partir de. O a partir de, aí você vai, aí é um produto que você nem queria muito, aí você acaba se seduzindo ali. Então, é bom você, antes de fazer a compra, de fato saber o que você quer comprar, focar naquilo e aí fazer essa pesquisa de um site para o outro, de uma loja. Hoje em dia é uma loja, né? Faz tempo que é uma loja ao lado da outra, então é importante verificar, desconfiar e saber que você tem esse trunfo na mão, né? Você vai comprar se você quiser, não quando eles querem, né? É isso mesmo, direito do consumidor mesmo, né? Valendo. Gabriela, eu separei essa entrevista em alguns capítulos, digamos assim, porque temos dúvidas muito comuns dos nossos internautas. E para a gente começar, atenção, pergunta na tela aí para os nossos telespectadores sobre uma das principais queixas em torno das Black Fridays. Para começar a entender, o que pode ser considerada uma propaganda enganosa? O que acontece com aqueles super descontos, que a gente vê aquelas faixas e tem uma vontade de entrar na loja e sair comprando, né? O que é uma propaganda enganosa? É tudo aquilo que, na verdade, não é verdade, é uma mentira ou leva a pessoa a ter uma expectativa que não vai ser a realidade daquele produto ou daquele serviço. Porque hoje a Black Friday, ela está ampla, ela tem um serviço. Então, a enganosidade, ela pode estar no preço, na forma de pagamento, pode estar na data de entrega, né? Pode estar até no produto em si, às vezes marca ou não vem a marca, né? Então, qualquer informação que ela não for precisa, ela não estiver clara ali e aí ela causa uma dúvida, ela pode ter esse objetivo de enganar, de não ser muito clara, para que possa fazer aí que o consumidor, às vezes, adquira uma coisa pensando que é a outra. Então, quando ele se sentir enganado, ele vai ter que verificar isso. Como que foi essa informação? E é isso que a gente faz lá no Procon. Se alguém falar, olha, eu comprei, não sabia que era assim, não fui informado, a gente vai atrás da informação que foi prestada, para justamente fazer essa análise, se de fato houve ali uma falta de informação ou uma informação errada que ensejou na enganosidade, no erro do consumidor. Pois é, o que torna um pouco mais complicado para a gente é que existe uma infinidade, né? Muito grande de lojas online, de lojas físicas, né? As coisas vão surgindo e aí vem a próxima pergunta, a atenção vai aparecer na tela. É possível identificar se esse produto, ele foi realmente uma fraude ou ele é confiável? Olha, uma das maneiras que a gente vê que ainda há um problema é o preço muito abaixo, mas muito. Então, isso já deve desconfiar, porque até para que você possa se proteger ou pedir o seu direito, até nisso fica complicado, porque é meio claro ali, né? Um produto que está custando ali só 10% do valor dele, normal, então são coisas que você deve desconfiar, porque pode ser até um site falso. Você vai fazer a forma de pagamento, como hoje em dia não tem depósito, né? Coisas suspeitas, né? É, não vai ser depósito, vai ser um pagamento por cartão, um pagamento por boleto, o boleto tem que tomar muito cuidado. Então, se o preço estiver muito abaixo, é bom desconfiar. Pode desconfiar, né? Agora a gente vai ver a pergunta que na verdade apareceu na tela, mas agora está valendo, Gabriela. Na verdade, uma situação muito comum, né? O que é fazer, no caso de compra online, muita gente prefere comprar pela internet, né? O que fazer quando o produto vem violado, diferente do que foi encomendado, de repente uma cor ou uma marca diferente, ou fora do prazo prometido no anúncio, isso é muito comum também, né? É, o comércio eletrônico, ele está protegido pelo código e ele tem uma lei específica para isso. E uma das determinações dessa lei é que todo mundo que tem esse site, que ofereça canais de comunicação e também a possibilidade de cancelar aquele produto, né? Cancelar aquela compra. Então, ele deve ficar atento, antes até de comprar, verifica, quem não deve não teme. Então, se a empresa, ela quer oferecer um bom produto e um bom serviço, ela vai ter lá um telefone de contato, um site, um e-mail, um chat, alguma coisa que você possa entrar em contato. Chegou em casa, não é aquilo, ou está com um problema, já entra em contato, ou para cancelar a compra, ou para, na verdade, fazer essa troca, né? Porque ele tem até o direito de arrependimento. Até se não tiver com algum problema, algum defeito, não, enfim, ele também pode fazer essa troca ou até o cancelamento pelo direito de arrependimento. Então, a melhor coisa, printar essas telas, gravar tudo isso que foi falado, determinar o que você quer, se você quer a troca ou se você quer o produto. Você falou também em prazo de entrega, né? Se não chegou no prazo, avisa, se mora em apartamento, prédio, avisa já o porteiro que não é para receber a partir daquele dia. Porque isso também facilita. Não, eu não quero mais, entra em contato com a empresa, já fala que você não quer e já avisa o porteiro para não receber aquela mercadoria, porque fica mais fácil, não é que ele perde o direito. Agora, ele precisa ser rápido, né? Ele precisa entrar em contato logo, falar o que aconteceu e o que ele quer, o que ele pretende com aquilo. E aí, em Jundiaí, nós temos o PROCON, que realmente faz essa mediação entre o consumidor e a empresa, né? Acolhe essas reclamações. Quem precisar de ajuda, quais são os canais de comunicação? Ele pode ir pessoalmente, né? Das 8 da manhã às 16, o consumidor jundiaiense tem o PROCON. Se for de outra cidade, verificar se tem o PROCON na sua cidade. E tem o consumidor.gov.br, porque esse consumidor antenado, ele tem que usar essa mesma ferramenta para fazer valer os seus direitos. Se ele entrou em contato com a empresa, a empresa não deu retorno, ele tem dificuldade, entra no GOV, verifica se aquela empresa faz parte desse projeto do GOV e lança lá a reclamação, aguarda 10 dias, que se não vier a solução, ele tem mais fortalecido o direito dele e ele pode procurar o PROCON ou o juizado para reclamar. Esperamos que as pessoas tenham entendido como é que funciona, e não queremos receber histórias de black fraud aqui, né, Gabriela? É isso mesmo, como você falou. Comprar é muito bom, é só ter um pouquinho de cuidado, valorizar o seu dinheiro. É tão difícil, né, de receber esse salário, de receber esse produto aí de dinheiro. Então, assim, é bom você valorizar aquilo que você, com tanto sacrifício, conseguiu. E aí fazer uma boa compra e ficar feliz. Que legal. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. A gente reuniu poucas perguntas, tem muitas outras dúvidas, né, mas estamos esperando as histórias bem-sucedidas dos nossos telespectadores aqui. Obrigada pela visita. Eu que agradeço. Volte sempre. E no próximo bloco tem a previsão do tempo e a história de dois amigos que se conheceram aqui dentro nos cursos da TVTEC e ultrapassaram barreiras. Olha só. Esses são a Lini e a Landerson. Eles se formaram juntos na TVTEC e descobriram uma amizade duradoura e cheia de histórias. O Jornal TVTEC volta já já. Quem aí está procurando capacitação profissional, hein? Amanhã, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abre inscrições para o curso de chocolateria. Dá água na boca só de pensar, né? São 20 vagas para pessoas com 18 anos ou mais que sejam residentes em Jundiaí e tenham um ensino fundamental completo. E o curso começa no dia 3 de dezembro com aulas de segunda a sexta-feira no período da manhã até o dia 12 do mesmo mês. Quem tiver interesse deve ir até a sede do Fundo Social amanhã. É só amanhã, viu? Entre 1h30 e 4h30 da tarde, munido de alguns documentos que você encontra lá no site da TVTEC, tvtecjundiaí.com.br. Lembrando que o Fundo Social fica dentro do Parque da Uva com acesso pela Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro, sem número, Portão 3, bairro Ayangabaú. Parece que agora sim temos uma primavera, um quase verão, não é mesmo? Muita gente comemorando aqui no estúdio, ó. Pelo menos por enquanto, viu? Até a próxima frente fria chegar. Mas fim de semana tá botando a carinha pra fora, então é hora de saber como é que fica a previsão do tempo pra amanhã. O estado de São Paulo começa a ter o sol de volta nesta sexta-feira e esquenta mais um pouco. As condições são graças a ventos do quadrante norte vindos do interior do Brasil que trazem ar abafado. Mas por conta do maior aquecimento, nuvens carregadas voltam a crescer sobre o estado e aumentam as possibilidades de pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite. Em Jundiaí, a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Campinas, o calor aumenta e a chuva vem à tarde. Pode chegar aos 29 graus. A capital paulista também fica com ar úmido e condições para chuva moderada. A máxima prevista é de 29 graus. Pois é, a gente se pergunta sempre por que essas temperaturas estão mais baixas nessa época do ano, que uma década atrás, né? A gente fala, nossa, na minha época, 10 anos atrás, estava calor nessa época. Isso se deve à passagem mais frequente do que o comum de frentes frias trazendo massas polares em novembro, que já havia sido observado no mês de outubro. E o que acontece é que essas últimas massas polares estão mais fortes sobre o mar. E o mar, por sua vez, está mais quente do que o normal. Assim, as massas polares ficam em uma posição diferente, deixando o vento paralelo à costa do sudeste e trazem mais umidade, nuvens, chuva do que o normal. Aquilo que a gente já conhece, né? E os modelos meteorológicos ainda indicam que, pelo menos até meados de dezembro, teremos vários dias com muita nebulosidade e temperatura amena. O calor mesmo vem na segunda quinzena do mês que vem, quase Natal. A gente adora contar histórias de pessoas que passam aqui pelos cursos da TVTec, que hoje não é só uma emissora de TV, mas uma escola. Vem gente de todo tipo estudar aqui, mas quando os cursos acabam, não é só o conhecimento que fica, não. Vamos ver. Uma amizade que começou aqui na TVTec e continuou para fora das nossas salas e corredores. Essa proximidade entre a Aline e o Alanderson nasceu no curso de edição de vídeo para redes sociais, que ambos fizeram e terminaram juntos. Inclusive, com o trabalho de conclusão sobre a superação dela, que é cadeirante. E o responsável pela gravação e edição foi justamente ele, esse parceirão aí. Nós começamos a conversar, um começou a ajudar o outro, porque eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de acompanhar a aula, que, às vezes, o professor estava passando um exercício, eu estava atrasada de fazer esse exercício, e o professor já estava em outro, porque eu sou um pouco devagar. Aí, eu pedi ajuda para ele, eu falava, ajuda aí, o que é para fazer agora? Eu estou perdida. Espera aí, me ajuda aqui, o que é que eu faço? Calma. No primeiro dia, eu estava meio perdido. Falei assim, pô, não sei nem ligar esse computador aqui. E ela estava do lado, né? Aí eu sentei do lado dela, ela começou a me ajudar, entendeu? Eu liguei o computador, isso e aquilo. Aí, um ajudou o outro. Ela me ajudando na parte computador, as coisas que eu não sabia, e eu ajudando o que estava no meu alcance, né? E eu falei assim, Aline, eu posso fazer um vídeo sobre a sua história? Ela topou. Aí, eu comecei a fazer as filmagens, a gente marcou, fui vendo o dia a dia dela, entendeu? Do início até chegar lá na sala de aula, saindo, tudo. Aí, eu falei assim, bom, vou fazer um vídeo. E não é só para ela que vale o assunto superação. O Al Anderson teve uma vida difícil. Ficou fora da escola por muito tempo, conseguiu dar a volta por cima e se tornou cantor de rap. Na TV Tech, teve a oportunidade de encontrar outro norte, o audiovisual. E na festa de aniversário da Aline, que tem 30 anos, o Al Anderson terminou o grande presenteado da noite. Ele nem acreditava. Eu queria ir, né, mas eu não tinha um presente para dar. Daí, eu falei para ela assim, não, beleza, Aline, eu vou. E preocupado, eu tenho uma câmera na mão aqui. Eu vou pegar, eu não tenho presente, então eu posso dar um presente com fotografia para ela, fazer um vídeo do aniversário dela. Da pequena câmera que carregava, a mesma que usou para gravar e fotografar o aniversário, ganhou um equipamento todo profissional, de um primo da Aline. Rapaz, faz favor, chamou de canto, aí eu, opa, aí chegou assim, eu falei assim, ó, tá vendo isso aqui, ó, tudo seu, ó, Deus mandou te entregar, cara. Aí na hora, cara, o coração começou a disparar, eu falei assim, pô, meu, o que que tem aí, né, o que que tem aí dentro? Aí tinha uma mala, cara, maior grandona. Eu falei assim, pô, meu, o que será que tem aí, entendeu? Aí parecia até sonho, cara, nem parecia real, entendeu? Eu falei assim, eu nem estava preparado para isso, entendeu? Eu só estava ali, tipo, para ver a Aline feliz, né, porque ela me convidou, e para realizar o trabalho para ela, para me dar esse presente para ela, né. Na hora que abriu a bolsa, eu nem acreditei, cara, tanta coisa que tinha ali dentro. Aí daqui a pouco, eu vejo essa criatura quase infartando, porque meu primo tinha dado uma mala cheia de equipamento para ele, de fotografia. Aí ele adorou, nossa senhora, e meu primo também ficou todo feliz, porque eu contei depois para o meu primo, eu falei, nossa, ele está rindo sozinho. O equipamento que eu tinha era esse aqui, entendeu? Isso daqui eu vou fazer um quadro, porque isso aqui faz parte da minha história. Através disso aqui eu comecei a tirar foto, a filmar, e eu ganhei tudo isso daí, cara. Uma bolsa cheia de equipamento, foi uma benção, e que Deus abençoe grandemente a vida dele, a família dele, e que dê em dobro. E dessa troca de experiência entre pessoas com histórias diferentes, fica um aprendizado para toda a vida. No começo, um percebeu a dificuldade do outro, e um foi ajudar o outro. Porque eu sempre aprendi a ajudar as pessoas, apesar de precisar, muitas vezes eu ser ajudada, eu aprendi que a gente tem que bastante ajudar os outros. Ele foi uma grande chance de eu colocar isso em prática. E acredito que ele também, porque a pessoa aqui também deu trabalho, viu? Tira a cadeira, põe a cadeira, pega água, não pega água. A pessoa aqui também deu trabalho, viu? Para ele. Ela ensinou que não tem limite, certo? Aquele que quer, aquele que tem um sonho, ele colocando Deus na frente, se dedicando, ele alcança, certo? Ela me ensinou que se você está pensando em desistir, cara, pô, você olha para a história da Aline, certo? A garra que ela tem, meu, nada parou ela, não foi chuva, não foi nada. E eu sempre vi ela lutando, isso daí me deu força. Quando eu comecei no curso, eu estava meio desanimado, entendeu? Eu estava meio desanimado, assim, por algo pessoal. Aí eu falei assim, pô, meu, eu estou desanimado, eu estou vendo aqui a Aline em uma garra lutando, aquilo ali me deu força e foi uma história que me trouxe muita inspiração, certo? Me deu muita força, eu aprendi muito com a Aline. Que bonito, que coisa linda ver relações de amizade assim, ultrapassando as barreiras físicas da TV Tech, que permaneçam e que vocês, Aline, Al Anderson e outros tantos amigos que se formaram aqui dentro se ajudem sempre nessa vida por aí e sonhem, sonhem muito. Ó, já passou das 6 horas da tarde já, nosso tempo já acabou, mas eu volto amanhã no nosso mesmo horário, às 5h30 ao vivo e se quiser rever as nossas dicas de hoje sobre a Black Friday e como se proteger das propagandas enganosas, é só clicar no play na edição de hoje do jornal que está na íntegra aqui no nosso Facebook. Uma ótima noite pra você, estou te esperando amanhã, hein? Juízo? Tchau! Tchau! Tchau!